Música 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 que é? Galera, todo mundo, galera, eu quero sentir firmeza na rapéia esperta. É isso aí, galera, aqui, bando a animação com os félos, Rio Grande do Norte, fazendo som para você com imenso prazer. Vamos rodar muita loucura, muito sucesso, muito som legal para fazer sua cabeça numa boa. Eu quero sentir o agito esperto da galera aqui comigo numa boa. Vamos, que vamos, rapaziada! Cadê as palminhas da rapaziada comigo? Cadê as palminhas da rapaziada Abelhas da rapaziada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A minha alma Alguém sentar na beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Se levar o seu movimento e o amar, amar A minha canta faz o meu carinho A minha menina fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando me volta Quando me volta Quando me volta Marilota 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 E essa vai para o jovem e o melancia Sucesso valioso do momento Talismã É, vai bater para toda a juventude aqui presente Legal Sabe, eu pensei que vou ser fácil Esquecer o seu jeito fácil Vou precisar sem perceber Só você Só você que me ilumina Eu me pergunto a narizmã Como é doce esta rotina De que amar no ponto da manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu irmão Nosso amor muito excelente Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos dedos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vem se troca A minha solida mulher A bater no meu viver Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Sabe Sabe O ponto mesmo do lado de Deus Cada vez você vai ser bastante Mas eu gosto de você Diz pra ela aparecer Onde você vai ser bastante Mas eu gosto de você Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer É só você Só você que me ilumina Meu bem-vindo para o chão Como é nossa essa rotina Que me amarrou na manhã Os homens mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor por Deus Sabe tudo de nós dois E o seu amor por Deus Vai, soltá-me, fiz pra ela Fiz pra ela aparecer Vai, soltá-me, vem, toca A minha sonha tão bonita Pra bater o meu bebê Vai, soltá-me, fiz pra ela Fiz pra ela aparecer Vai, soltá-me, vem, toca Vai, soltá-me, toca A minha sonha tão bonita Pra bater o meu bebê A minha sonha tão bonita Pra bater o meu bebê A minha sonha tão bonita Pra bater o meu bebê Vai, soltá-me, vem, toca A minha sonha tão bonita Pra bater o meu bebê A minha sonha tão bonita Pra bater o meu bebê A minha sonha tão bonita Pra bater o meu bebê Valeu 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 Sai agora Vamos, que vamos Pra ser um artigo legal Yeah A minha sonha tão bonita 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 Vamos, 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 caralho! Música 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 É... Ah! Ó o Matrapa. Balé! Balé, amigo! Bora, filma aí! Filma aí, vai, vai! Filma aí, vai, vai! Vai! Aê, aê! Tudo bem, tristeza? Tristeza? Bora, Gati! Vai, 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 vai! Vem! Vem! Não, deixa que parou não! Calma, abrindo! Calma, abrindo! Calma, abrindo! Calma, abrindo! Vai lá, Rolfão! Já começou a filmar, meu garoto? Toda aquela galera que fazia o conjunto... Vamos lá! Super banana! É... Amado! Vem lá! Vem! Amado! Vem! 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 Vem cá, menino! Vem, mano! Vem cá, menino! Vem cá, menino! Vem! Duas vezes que vocês pulmarem... Vem cá, menino! Vem cá! Vem cá, menino! Vem cá, menino! Vem cá, menino! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O cara está passando lá, é! Aguarda, ele! Passa! Não, não! Não, 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 não! Passa! 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 Uhuh! Ai, ai, ai! Uhuh! 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 Ei! Espera aí, deixa eu beber água! Vai aí, pega tudo! Vai! Lá nele! Lá nele! Vai! Vai! Vai na frente aí! Vai na frente aí! Só aí, eu me dou gripado! Vai! Vai lá vai o outro! O outro! Tem o outro, tá legal! Segura! Vai, Dadinho, aqui, menino! Sai da frente! É aqui, Gadinho, peraí! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Passa aí, menino! Tá gravando! Tá bom! Quero beijar na boca! Olha aí! Olha aí! Todo mundo sabe! Olha aí! Olha aí, rapaziada! Padra da boca! Calma lá, Bofe de Labra! Vai... Eu tô filmando! Os caras... Entrando no hotel! Entrando no hotel! É... Só pra vocês sentem... Tá, pessoal! A vida do Limexão! Tem burro preto! Tem burro preto! Tem bicha! Olha o documento, olha o documento Olha o documento Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Esse aqui é o guitarrista Vem da batalha ainda Esse aqui Esse aqui é o Calma Betara Agora vai sair Aquela figura Que trata-se de uma pessoa Muito especial Vamos fazer Aqui a filinha pra ele descer Vamos ao lado É o grande sonoflage Tem que dar janela, começa a dar janela Pegar o flash Vou pegar o flash Flash Agora tem que pegar O rapaz que trouxe a gente aí Aqui é Adoro áudio Banheiro, banheiro Esse aqui é do Aldivaldo, tecladista da gente Outro sofredor Foi na batalha mesmo, Aldivaldo É uma onda Pegar Aí aqui tem, ó É o sanoplasta É Dá lá, somos que não dorme Ele e minhoca Minhoca, gato e bica Tá muito esfogado aqui dentro Aí eu... Peraí Tem um pouquinho aí enquanto o almoçar Peraí, viu Vai ter um hotel Um prazer para todos Vai chegando o fisouro, a tristeza aí Marcando o pesado Essa fita É um documento De crescimento especial A minha filha Thaynã Thaynã Ruama Ó Seu Um Seu Amém.